Música 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 Ae galera Peles aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal Eu coquei com um mapa que eu achei bem legal Crash Bandicoot galera feito pelo Shire Solo Eu vou começar a criar mapas Curto isso aqui no canal tá Então bora lá Vou com o Crash e vou com a Scart Eu vou começar Nesse nessa primeira fase aqui tá Eu peguei que o meu sap saiu ai recentemente o outro nome do Crash galera Que é o Crash Bandicoot It's a Boot Kine Eu vou crescer em breve no canal É porque eu quero esperar pra ver o que o pessoal vai ter no jogo só tem duas figas pera ai E já isso o 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 que é isso? 3 1 2 2 3 2 3 três fitas bom galera se você só soco press disse ai nos comentários, eu tenho uma série com press aqui no canal para quem quiser a ultima que eu fiz aqui no canal se não me engano foi pela alfa roth corkex que pra quem quer ter ai fique apuncados não 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 infelizmente porque eu fiquei saquei as caixas só vou pegar aquela filha e ficar em cima aí essas partes para próxima esponja para a próxima se vocês quiserem soltar nesse mapa se eu lembrar eu fiquei soltar o outro na descrição não acredito que tem mais para sério e aí e aí e aí e aí mas eu posso com muito ah eu não acredito vamos nessa primeiro se não me engano é a primeira parece com a primeira face com press 1 galera se não me engano se não me engano se não me engano se vocês curtirem galera se não me engano se não me engano se não me engano mas eu tentei com feedbacks vocês se não me engano e aí eu não sei é que eu pôr com som que aqui saia meia noite e oito galera É, que é só pro grafão aqui pra não pensar com vocês sem feed Isso eu ganhei meio é quase que um bônus galera, foi a galera que me coquei Porque é hora Foi o que eu soltei em minha infância Deixem ai nos comentários se vocês sogaram também Mas parabéns pro criador ter esse mapa Se não me engano eu crusei aqui no canal um outro mapa de parkour se não me engano galera Que foi o entercraft que eu tinha feito uma série de middle set galera aqui no canal Ai depois eu fosse um mapa passeado no jogo middle set que foi o entercraft Que cruz antes que o ano acabar 2019 acabar galera Eu ia falar antes que a pandemia coronavírus Mas não galera Foi no final dos conhecimentos 2019 que foi no final do ano passado Eu acho que aqui foi pouco Foi que eu só falo com este E olha que ninguém entrou aqui O cast que está por roupas mercúrios Eu não sei porque o criador não O caecinha aqui tá com roupa de oxigênio 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 O caecinha aqui tá com roupa de oxigênio